Então, gente, já terminei aqui a minha carreira, ó, agora eu vou voltar aqui a próxima, ó, fazendo um ponto baixo já direto, uma correntinha pra dar altura de meio ponto, tá? Meio ponto alto, faço meio ponto alto no próximo ponto e fecho os dois juntos, e aí eu continuo aqui com os meus pontos altos até o finalzinho aqui da carreira. E aí eu vou deixar sobrando um ponto de novo, tá? Aqui perto, próximo do detalhe aqui do nosso cropped. Agora vai ser sempre assim, tá? Diminuição com dois pontos e deixar sobrando apenas um. Olha, cheguei aqui no finalzinho. Ó, cheguei aqui no finalzinho, aí agora eu vou fazer aqui quatro correntinhas. Fiz as quatro correntinhas, vou vir aqui dentro desse leque duplo aqui, ó, e vou fazer um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Fiz aqui no meu primeiro leque, ó, aqui no meu primeiro espaço, tá? E aí, sem correntinha nenhuma, eu vou fazer dois aqui, ó, tá? Vou fazer dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Puxando o fio aqui, gente. Fiz aqui o meu leque, ó, com os meus dois leques aqui juntinhos, um do outro, ó, sem correntinha nenhuma aqui no meio. Aí agora eu venho aqui e faço três correntinhas. Tá? Três correntinhas não, gente, quatro correntinhas. Quatro correntinhas ainda, tá? Pego as minhas quatro correntinhas, venho aqui na minha argola, ó, e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, venho na minha segunda argolinha, dentro dela e faço um ponto baixo. Três correntinhas, venho na argolinha e faço um ponto baixo. E aí eu vou fazer até terminar aqui, ó. Três correntinhas. Aqui está a minha última argolinha, ó. Fiz aqui o meu ponto baixo. Estão vendo, ó? Aqui agora nós ficamos apenas com quatro, ó. Uma, duas, três e quatro. Aí eu vou repetir aqui quatro correntinhas novamente. Vou fazer o meu primeiro leque aqui no meu primeiro espaço, ó. Aqui do meu leque duplo. Com dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos novamente. Eu fiz o meu primeiro leque. Aí agora, sem correntinha nenhuma, eu vou fazer o segundo aqui, ó. Tá? Mesma coisa lá do outro lado. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Gente, esse barulhinho meio... Parecendo o rato roendo o papel. É a minha linha que eu tô puxando e o saquinho tá fazendo barulho, tá? Ó. Esse barulhinho. Aí eu venho aqui, ó. Pulo um ponto. Aqui do outro lado. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. E vou seguir até o final da carreira. Fazendo os meus pontos altos. Vou fazer uma diminuição aqui com dois pontos aqui no final e vou voltar fazendo outra diminuição, tá? Carreira por carreira tem que ter diminuição, tá, gente? Ó. Fazer junto logo com vocês que já tá pertinho. Vou só acelerar um pouquinho aqui que... Que dá. Eu não quero que o vídeo fique muito longo, porém, não tem como, né, gente? A gente tem que explicar direitinho. Ó. Aqui eu ainda tenho três pontos, ó. Vou fazer mais um ponto alto. E aqui com os meus dois últimos, ó. Eu faço meio ponto alto no primeiro. Meio ponto alto no segundo. E aí eu fecho junto, tá? Viro o meu trabalho novamente. Deixa eu puxar a linha. Faço aqui. Só um minuto, gente. Venho aqui, ó. No meu primeiro ponto aqui, ó. Da minha diminuição. Faço um meio ponto... É um ponto baixo, perdão. Ponto baixo. Uma correntinha pra dar altura de meio ponto. Venho no próximo ponto, faço meio ponto. E fecho junto. Aí faço aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto da base. Novamente. Tem que ter diminuição... No final e no início, tá, gente? Quando a gente volta, a carreira faz diminuição novamente. Ó. Aí agora aqui... Eu pulo, deixo um ponto sobrando, né? Ó. Deixei aqui um pontinho sobrando. Agora eu vou fazer aqui três correntinhas, tá? Três correntinhas. Venho aqui, ó. No meu primeiro leque, aqui onde eu tenho dois, ó. Eu faço um leque. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas, agora eu tenho que separar um leque do outro, ó, tá? Venho aqui no próximo leque e faço um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas... Duas correntinhas e dois pontos altos novamente. Faço... Três correntinhas. Venho aqui, ó, naquelas argolinhas, ó. Na minha primeira argolinha. Fecho com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho na outra argolinha. Fecho com um ponto baixo. Três correntinhas. Venho na próxima e fecho com um ponto baixo. Faço três correntinhas. Venho na última argolinha, ó. E faço um ponto baixo. Fiquei agora com três argolinhas aqui, ó. Uma, duas, três, tá? Faço três correntinhas novamente. Venho aqui no meu outro leque, ó, do outro lado, no meu primeiro leque. Faço um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas pra separar um leque do outro. Venho dentro do outro leque e faço... Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Fazendo o outro leque aqui, ó. O segundo leque. E vai ficando assim. Aí, aqui, desse lado aqui, agora, eu faço três correntinhas. Pulo um ponto aqui da base e venho no segundo. Faço um ponto alto. E aí, eu vou seguir até o final fazendo pontos altos. Quando chegar aqui no final, vou fazer uma diminuição nos dois últimos pontos. Com dois meio ponto alto, vou fechar junto. E vou voltar fazendo a próxima carreira da mesma forma, tá? E aí, eu volto com vocês pra tá mostrando aqui a parte do detalhe. Voltei aqui, ó. Voltei aqui, ó. Já terminei aqui o meu início, ó. Já fiz, né? Aqui o início da carreira. Já deixei sobrando um ponto aqui, tá? Aí, agora, eu vou fazer aqui... É... Quatro correntinhas, novamente. Venho aqui no leque, ó. Meu primeiro leque, faço... Dois pontos altos. Deixa eu ver se é quatro mesmo, gente. Eu tô achando que tá abrindo muito. Não, é quatro mesmo, tá? Aqui vai ser quatro mesmo. Quatro correntinhas. Aí, inicio aqui o meu primeiro leque, ó. Com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço uma correntinha. Venho aqui nesse espacinho aqui, ó. Onde eu tenho duas correntinhas da carreira anterior. Faço um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, novamente, tá? Ó. Faço uma correntinha. Venho aqui dentro do outro leque, ó. Faço um leque, novamente. Dois pontos altos, duas correntinhas. Dois pontos altos. Aí, agora eu faço duas correntinhas, tá? Aqui na carreira anterior foram três. Nessas são duas, tá? Venho aqui na minha primeira argolinha, faço um ponto baixo. Ó. Faço três correntinhas. Venho na próxima argolinha aqui, ó. Faço um outro ponto baixo. Três correntinhas. Três correntinhas. Venho na próxima argolinha. Quando eu falo na próxima argolinha, gente, vocês vão introduzir a agulha dentro dela, assim, tá? Puxo o fio, ó. E faço um ponto baixo. Terminei as minhas argolinhas. Agora, eu fiquei com duas aqui, ó. Uma, duas, tá? Aí, eu faço aqui... Duas correntinhas. E... Venho aqui pro leque, ó. Pro meu primeiro leque do outro lado. Tá embolando aqui? Aí, não dá pra ver direito, ó. Tá? Outro leque aqui do outro lado. Faço... Dois pontos altos. Duas correntinhas. Duas pontos altos. Formando um outro leque aqui. Faço uma correntinha. Venho aqui na correntinha aqui, ó. Da carreira anterior. No meio aqui, ó. Tá vendo? Faço um ponto alto. Duas correntinhas. E um ponto alto. Fazendo um Vzinho. Faço uma correntinha. Venho aqui no último leque, ó. E faço um outro leque. Duas... Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Daí, eu faço novamente as quatro correntinhas. Venho aqui, ó. Pulo um ponto. Venho no próximo. Faço um ponto alto. E sigo com os meus pontos altos. Até os dois penúltimos pontos aqui da carreira. Barulhinho da unha, gente. Tec-tec. Mas não tem como, tá? Às vezes eu faço rápido e isso acontece. Aqui eu tenho os meus dois últimos pontos. Vou fazer um meio ponto alto no primeiro. E um meio ponto alto no segundo ponto aqui, ó. Do final, tá? E aí, eu fecho os dois juntos. Viro o meu trabalho. Venho aqui no meu primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Uma correntinha pra dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo, faço um meio ponto alto. Pra dar a altura de um ponto alto, não. A altura de meio ponto, tá? Fecho os dois juntos aqui. É como se fosse dois meio pontos altos juntos, tá? Faço aqui os meus pontos altos. Deixando sobrar apenas um. No final, tá? Já fiz os meus pontos. Já sobrou um aqui, ó, no final. Aí, agora eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas, tá? A minha linha tá fugindo pra longe. E por isso eu tô parando pra puxar fio, tá? Ó, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui dentro do meu primeiro leque. Faço. Dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Formando um outro leque, tá? Faço uma correntinha. Venho aqui dentro do meu vezinho aqui, ó, e faço seis pontos, tá bom? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Seis pontos altos, tá? É como se fosse, gente, a gente repetindo todo esse trabalho aqui, tá? Aqui nesse aqui, vou parar aqui rapidinho pra explicar pra vocês. Ó, como tá ficando. Essa repetição aqui é como se eu estivesse fazendo outra pitanga aqui, ó. Tá? Aqui embaixo, eu fiz diferente, ó. Fiz dois pontos deixando esse, esse, essas duas correntinhas sobrando aqui no meio. Não havia necessidade, tá, gente? Era pra fazer sem essas correntinhas, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Tá? Ó. Era pra fazer apenas com três gominhos, tá vendo? Aqui tem dois leques, porém, eles estão com três gominhos, ó. O do meio serve pros dois. Aqui eu fiz diferente. Aqui eu fiz dois leques, duas correntinhas sem necessidade nenhuma. Aqui eu podia ter posto apenas dois gominhos, dois pontos altos aqui, ó. Pra formar um gominho, né? No meio e dividir um do outro, tá? Então, se vocês quiserem fazer dessa forma, vocês também podem, tá? Vai ficar melhor, não vai ficar embolando aqui um pouquinho. Não que isso dê diferença, ó. Não dê diferença nenhuma, tá? Mas a única diferença que tem daqui pra cá é essa. Aí a gente tá subindo, ó, aqui no meio como se fosse outra pitanga. Tá? Então, vamos lá. É o detalhe aqui pra fechar o final do cropped, tá bom? Fiz aqui os meus seis pontos. Agora eu vou fazer uma correntinha, que é igual aqui do outro lado, ó. E vou repetir aqui o leque... De dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos novamente. Ó, já fiz, tá vendo? Aí agora aqui, ó, eu faço duas correntinhas. Venho aqui, ó, no meu primeiro gominho aqui, ó. Minha primeira argolinha. E faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho na segunda argolinha. Faço um ponto baixo. E aí agora eu só fiquei com uma argolinha aqui, ó. Tá? Já fechou a nossa... O nosso... Nossa pinha. Já ia falar pitanga de novo. Toda hora vem pitanga na minha cabeça. Aí eu vou repetir aqui agora... Duas correntinhas. Vou vir no leque. Vou fazer um leque... De dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Daí eu venho e faço uma correntinha apenas. Venho aqui, ó, nesse Vzinho. E faço os meus seis pontos altos aqui dentro. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Faço uma correntinha, venho no próximo leque e faço um outro leque. Duas pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Repito aqui, ó, as três correntinhas que eu coloquei aqui do outro lado, ó. Tá? Porque eram quatro, né? Agora são três. Tem que ser igualzinho um lado pro outro, tá? Venho aqui, pulo um ponto da minha base, da minha carreira anterior. No segundo ponto eu faço um ponto alto. E sigo com os meus pontos altos. Até os dois últimos pontos da carreirinha aqui, ó. Cheguei nos meus dois últimos, ó. Agora eu vou fazer um meio ponto. No primeiro, um meio ponto alto. No segundo. Ficando com dois na agulha. E fecho junto. Viro de novo o meu trabalho. Faço aqui um ponto baixo no meu primeiro ponto. Uma correntinha pra dar altura... De um meio ponto alto. Vem no segundo ponto, faço meio ponto alto. E fecho junto. Faço os meus pontos altos. Até sobrar apenas um ponto aqui, ó. Tão vendo? Sobrando um pontinho, ó. Aqui no final. Aí agora eu vou fazer aqui... Duas correntinhas. Vou vir aqui no meu leque, vou fazer um outro leque de dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. E dois pontos altos. Venho aqui, ó. Onde eu tenho os meus seis pontos e faço os seis pontos novamente, tá? Perdão, eu esqueci de botar uma correntinha aqui no meio, gente. Faço aqui, ó. Fiz as duas correntinhas. Fiz o leque. Agora eu vou fazer de novo aqui uma correntinha. Vou vir em cima dos meus seis pontos. Os seis pontos altos que eu tenho aqui, ó. E vou fazer seis pontos novamente, tá? Eu não vou colocar doze igual da pitanga do meio, porque eu quero diminuir isso aqui, tá? Então, nós vamos colocar a mesma quantidade só pra formar o desenho, ó. Tá bom? Faço uma correntinha, venho no próximo leque. E faço outro leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Faço duas correntinhas. Venho aqui, ó. Na última argolinha da minha pinha e faço um ponto baixo, ó. Ficando desse jeito. Tá? Faço duas correntinhas e aí eu vou iniciar aqui do outro lado a mesma coisa, tá? Um leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Faço uma correntinha, venho aqui nos seis pontos, faço seis pontos. Um em cima de cada um da carreira anterior, tá? Um ponto para cada ponto. Ó, fiz aqui os meus seis pontos, vou fazer uma correntinha novamente. Venho dentro do meu leque, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Novamente, tá? Faço três correntinhas. Três não, duas. Duas correntinhas, que eu coloquei duas aqui do outro lado, ó. Então, eu faço duas desse lado também. Pulo um ponto, no próximo eu faço um ponto alto. E aí, vou seguir até os dois últimos pontinhos aqui, ó. Sobrou aqui os meus dois últimos pontos, eu venho no primeiro, faço um meio ponto alto, venho no segundo, no último, né? Faço outro meio ponto alto, e aí eu fecho os dois juntos. E aí, gente, eu fiquei aqui, ó, com quatro pontos, tá? Aqui no finalzinho, nós já terminamos aqui as nossas carreiras, ó. Parece cinco, porém, dois estão fechados juntos, tá? Olha, aí ficou assim. O nosso, o nosso crópede, tá? Agora, que nós terminamos toda essa parte, eu vou fazer a parte do acabamento, tá? O que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir contornando, é... Vou vir contornando não, gente. Eu vou fazer o seguinte, eu vou arrebentar o meu fio aqui. Tá? Por quê? Vou cortar aqui o meu fiozinho, tá? Já terminei essa parte. E aí, quando for no próximo vídeo, eu vou voltar fazendo os acabamentos com vocês, tá bom? Que são as alças, todo o arremate do crópede, tá bom? E a parte de amarrar nas costas, que é aqui, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Gente, não esquece de curtir, tá? Compartilhar e comentar aí o vídeo pra tá me ajudando. E se você não for inscrito, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, tá bom? E aí, eu vou fazer o próximo vídeo.